Fala galera, beleza? Aqui é o Pau da Studio PC. Hoje eu trago mais uma super máquina pra você. O cliente usou o sistema personalizado, né? Que é um monte sobre esse Studio PC. Ou seja, ele configurou tudo que tem aqui dentro e a gente só fez aquele trabalho legal de montar, testar, configurar no melhor padrão de Studio PC e enviar pro cliente, tá bom? Então, antes de começar aqui, já mostrando o computador pra vocês, falar que essa máquina aqui, galera, vocês vão ver a explicação dela, mas já é pra você que já quer algo ali bem top de linha, tá bom? Bem balanceado, sem nenhum exagero, né? Você fala, não, eu preciso de algo top, quero fazer live com toda a qualidade, quero jogar os jogos pesados aí com muita FPS aí, pra eu fui no meu monitor de 240 Hz, 166, enfim. É uma máquina pronta pra guerra mesmo, tá? Realmente essa máquina é bem forte. E aí, galera, só pra deixar bem claro, quando eu falo que a máquina é muito forte pra jogo, que roda todos os jogos pesados, de quebra, ela já vai rodar as lives tranquilamente se você for fazer, tá bom? Na plataforma que você desejar, já é uma máquina muito forte pra produção de conteúdo, ou seja, renderização de vídeo, tá bom? Pro YouTube, pras plataformas de vídeo, pra produção, pro que você quiser, tá bom? Então, quando ela é muito forte pra jogo, você vai conseguir usar ela em qualquer coisa. Então, sem enrolação, vou mostrar aqui pra vocês essa máquina que quase que não cabe aqui, no enquadro aqui do nosso take, galera. Vamos lá! E, galera, olha como que ficou legal essa máquina personalizada. O cliente usou o sistema Monte o seu PC pra escolher as peças e tá aqui no melhor padrão do estúdio PC. Vamos lá, então? Esse aqui é um gabinete 1M908 da GameGax, um gabinete bem legal, já vai com essa frente de fundo infinito que a gente fala. E vai mais um LED, um gabinete muito legal aí, não vai ter problema nenhum de futuros upgrades. Fontes também da GameMax, GM800, semi-modular, fonte excelente, aguenta tranquilamente essa configuração. Na parte de armazenamento, a gente tem 1TB de HD-CA Gate, escondidinho ali debaixo na baia, mais um SSD NVMe, um M.2 aí, da Kingston, bem legal, de 2TB, excelente velocidade de gravação e leitura. Na configuração, tem o 16GB de memória XPG, sendo dois pentes de 8GB aí, muito legal essa memória, full RGB, combinando completamente com o setup. Placa de vídeo, uma RTX 3080 Ti, modelo da Galaxy, com 3 fãs, full RGB, sensacional essa placa, coisa mais linda mesmo, extremamente forte, não tem o que falar. Processador aí, estamos com 10700K, excelente processador também aí, capaz de fazer overclock, e rodar tranquilamente qualquer jogo, live stream que o cliente desejar. placa-mãe Gigabyte Z490, e refrigerando o 10700K, esse Watercorer da Kogar, o Aqua 240mm. então, galera, essa é a configuração, configuração bem forte aí, você vai ser capaz de fazer live, fazer o que você quiser com uma máquina dessa, né, nosso cliente com certeza vai ficar muito feliz com essa máquina, vai produzir conteúdo, vai jogar no máximo, sem dor de cabeça, em 4K, em 2K, em meio, em Full HD, esse computador, galera, é aquele que a gente fala que não tem limite, excelente configuração, muito bem dosado aqui, legal? Então, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, galera. Valeu!